Aqui, ó, é porque dois empresários e um vereador de Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri, eles foram condenados por crimes cometidos contra indígenas machacali. Ô, Fantoni, de trás pra frente aí, aproveita pra atualizar do que se trata isso aí, hein? Pois bem, Nicolamedes, essa questão, esse procedimento, é um procedimento da Justiça Federal com a Polícia Federal e participação de diversos órgãos estaduais. Polícia Militar, Polícia Civil, tem envolvimento de diversas autoridades no monitoramento e controle dessa exploração, inclusive essas violações de direitos do povo machacali na cidade de Santa Helena. Algumas pessoas da etnia machacali, do povo machacali, elas eram exploradas e isso foi identificado, através da investigação minuciosa, identificados dois empresários e um vereador. Aí você pensa bem, Nicolamedes, o nível que essas três pessoas montaram um esquema de exploração das pessoas do povo machacali, inclusive com retenção dos cartões, contratação de empréstimo consignado, sem autorização, evidentemente, da pessoa, preços abusivos e ainda até mesmo casos de agressões, agressões físicas. Só para você ter uma ideia, Nicolamedes, quando, como é que funcionava essa questão aqui de retenção de cartões. O comerciante, ele ficava com o cartão, não, você deixa seu cartão aqui, que aí na hora que você vier fazer a compra, eu controlo o que você tem de crédito, o que você pode comprar, pode achar que eu tomo conta do seu cartão. A questão de contratação de empréstimos consignados, aí aliciavam as pessoas a fazer esses empréstimos, aí você se imagina como é que ficava a partilha, a induzia, a suspeita até de indução das pessoas a contratar aquilo que não precisavam. E os preços abusivos? Bem, Nicolamedes, se você chegasse lá no estabelecimento para comprar a mercadoria, Nicolamedes, o preço do pacote de arroz era R$ 25,00. Mas e se fosse um indígena do povo machacalê? Aí era R$ 50,00. Como assim? É, é desse jeito. Então, os preços abusivos funcionaram dessa forma. Então, tudo isso, Nicolamedes, faz parte da investigação e agora saiu a decisão da Justiça com relação a essas pessoas. Evidentemente, aqui eu estou fazendo uma suposição de algumas práticas que são comuns, não que especificamente tenham sido essas as que constam na denúncia contra essas pessoas, mas, no caso, os dois comerciantes, mais o vereador, foram agora condenados nessa ação do Ministério da Justiça Federal, juntamente com diversas autoridades. E o que se espera, Nicolamedes, é que, com base nesse exemplo, nós estamos divulgando aqui, que as pessoas tenham mais respeito com o povo machacalê, que é um povo que é uma referência histórica, social e, principalmente, étnica para Minas Gerais e para o Brasil. O povo machacalê, Nicolamedes, já foi praticamente eliminado por conta da ação do ser humano, mas, depois disso, conseguiu se recompor e, hoje, representa uma parte expressiva da sociedade. Só para você ter uma ideia, Nicolamedes tem cidades onde existe o povo machacalê e eles são políticos e existe até educação na língua nativa machacalê para os alunos nas escolas. Então, esse é o devido respeito que o povo machacalê merece, Nicolamedes. Sim, está endossado aqui, suas palavras estão endossadas, né, Fantônio? Todo respeito e está aí a decisão. Você falou Justiça Federal, porque envolve aí os interesses indígenas, né? Aí a competência é na esfera federal. Está dado o recado, Fantônio. Acompanha de perto aí a evolução. Tamo junto, Fantônio e Peço.